Eu acho que a obra do Chico, ela traz muito mais do que uma religião, é uma filosofia, uma forma de ver o mundo, né? E acho que a gente está precisando de boas mensagens. Trabalhar fazendo o bem. Um documentário do mesmo diretor de Nosso Lar, o cineasta Wagner Assis, vai ser lançado ainda este ano. Ele ouviu depoimentos de 80 amigos e parentes do médium. Acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec.